Fim de uma era, a Argentina que conheceu a glória em 86, um ano depois da ditadura. Eles conquistaram o título mundial, o Diego Maradona liderando aquele time e nas palavras dele mesmo, ele tocou o céu com a mão, graças ao futebol, e está aqui o corpo dele indo para o cemitério de San Miguel, Jardim da Paz, Bela Vista, região oeste de Buenos Aires. Fim de uma era e sigamos, sigamos, Diego Eterno. A Diego, entendo também que a decisão que impidiu isso foi da família. Alguém me dizia que talvez estivesse mais perto do ideal, já com quase o diário do lunes impresso, fazer algo um pouco mais privado em casa do governo, e depois dar a possibilidade da gente que concurra a um estadio de maneira massiva e algo mais cuidado e protegido.